Bom, shanti, namastê, gratidão. Tudo bem com vocês? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia. Grata por estar aqui no meu canal, Mônica Bonfile. Você já se inscreveu? Convide seus amigos. Vamos aprender sobre espiritualidade. Compartilhe no Face, compartilhe no WhatsApp. Vamos lá? Qual que é a sua primeira vogal? A, E, I, O ou U? Sabia que tem um estudo que revela a personalidade da pessoa? Chama-se nominomancia. Por exemplo, de acordo com essa tradição, através da leitura das vogais, do entendimento das vogais, você consegue conhecer a sua personalidade. Vamos ver, então, se a sua primeira vogal é A. Se é A, você é muito extrovertida, franca, ambiciosa e de um temperamento muito forte. Muito seguro, provavelmente, deixa qualquer um em desvantagem. Muito afetuoso e também alegre. Porém, quando provocado, pode ser áspero e descortês. Você recebe amor e adolação como algo que tem direito, como um merecimento por transmitir alegria no mundo. Se a sua vogal é E, você tem uma personalidade jovial, rápida, esperta, tanto mental como fisicamente. Carismático, emotivo, carinhoso, romântico, às vezes até um pouquinho imaturo, um pouquinho inocente, pois acredita em tudo e em todos. Sua maior fraqueza pode ser a precipitação e a indecisão. Muita criatividade, sempre requisitado, é o centro das atenções. Pode seguir qualquer carreira que te coloque diante do público. Expressa muito bem falando ou escrevendo. Agora, se a sua primeira vogal do seu nome é I, você é dotado de graciosidade, de boas maneiras e muita bondade. Raramente você é sovino no que se refere ao relacionamento familiar. Costuma ser um anfitrião maravilhoso e o melhor dos amigos, contando que tem um cuidado de não exigir muito de você. É um psicólogo nato, altamente intuitivo e sente no ar alguma coisa ruim que pode estar prestes a acontecer. Se você tem o O na primeira vogal do teu nome, por exemplo, Mônica, então a primeira vogal é O, é o O, né? Sob uma aparência modesta, essa pessoa acaba brigando uma mente lógica e resoluta. A dignidade vai te impedir de recorrer a meios desonestos para atingir seus objetivos. Ama de todo o coração, muito atencioso, não sabe disfarçar as suas emoções. Dotado de incrível paciência, trabalha firmemente em uma coisa de cada vez. Bom gosto é a sua palavra-chave. E se você tem na primeira vogal do seu primeiro nome, a vogal U, você é desembaraçado, move-se com graça e elegância. É uma pessoa que não gosta de ficar vendo o sofrimento de humanos ou de animais. E entende a vida como um lugar para viver as coisas mais belas do mundo. Quase um pouco narcisista, possui vontade firme e muita autoconfiança. Você não escolhe suas amizades, pelo contrário, você é sempre assediado por pessoas que gostam de estar ao seu redor. Agora, ser incomodado é algo que vai te aborrecer demais. E você sempre se esforça para ser gentil, mesmo com o seu pior inimigo. Gostou de saber aí o significado da primeira vogal do teu nome? A, E, I, O, U? Vale a pena. Vamos ver se você se entende através da primeira vogal. Se você gostou das informações que eu acabei de enviar para você. Então é isso. Vou gravar o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Até amanhã. A gente se encontra amanhã. Então, namastê. Gratidão.